Música Olá meu amigo, minha amiga, meu irmão, que alegria estarmos novamente juntos para ouvirmos e meditarmos a palavra que o Senhor nos dirige. Sou o Padre Guilherme da Paróquia São Jorge, na cidade de São Jorge em Santo André. Nós estamos no programa Verbo, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André e da TV Mais. Hoje, segunda-feira, dia 30 de dezembro, nós estamos no sexto dia da oitava do Natal. Então é a alegria do Natal, a alegria do nascimento de Jesus que se prolonga aí por oito dias e que também se prolonga para toda a nossa vida. Vamos ouvir e meditar a palavra? O evangelho de hoje é segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 40. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir em tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Esta é para nós palavra de salvação. Então, nós contemplamos há poucos dias o nascimento do menino Jesus em Belém, o nascimento de Jesus para o mundo, a encarnação do verbo. Hoje, então, nós contemplamos o nascimento, o encontro de Jesus com pessoas que são fiéis. Então, nós já sabemos a história de Maria, de José, de Simeão, e agora nós vemos Ana, uma pessoa totalmente fiel, que vive a sua longa vida dedicada ao Senhor, ao jejum, às orações, a toda a sua dedicação no templo. O que isso vem nos ensinar? Para nós contemplarmos o amor de Jesus, precisamos nos manter fiéis, porque só aquele que é fiel conhece o Senhor, sabe como o Senhor se manifesta, e estará de coração aberto para acolher a sua mensagem, acolher a sua palavra e viver a vocação. Nós estamos no ano vocacional e vemos aqui que Ana falava do menino a todas as pessoas. Então, que nós também possamos, além de contemplar Jesus, falar dele a todas as pessoas. Este mundo hoje, tão sedento de Deus, carece aí da nossa mensagem, do nosso apostolado. Então, vamos traçar este propósito, nesta época tão bonita em que estamos vivendo, de sermos cada vez mais fiéis ao Senhor. E a você, meu querido irmão, querida irmã que nos acompanha, que pede, conta com as nossas orações, que envia para nós pedidos de orações, pedidos de bênção, conte sempre e pode ter a certeza de que estamos sempre rezando por você, por sua família, por tudo aquilo que você confia ao Senhor. Por isso, vamos pedir a Ele que abençoe você e toda a sua família, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.